Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada de notícias do futebol brasileiro aqui pra vocês e hoje o vídeo está recheado de notícias, uma melhor que a outra então antes de começarmos a falar delas, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda demais o canal vamos bater recorde de likes nesse vídeo e se inscrevam no canal e ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? e então vamos deixar de enrolação e bora direto falar das notícias pra começar vamos falar do campeonato carioca que já tem nova data pra retornar a Federação de Futebol do Rio divulgou nesta terça-feira em seu site a tabela dos jogos restantes da quarta rodada da Taça Rio o Fluminense vai enfrentar o Volta Redonda às 19h no Maracanã mais cedo às 16h a tabela prevê Vasco e Macaé com transmissão da TV Globo em São Januário e agora vamos falar de mercado da bola o Wagner López surpreendeu e revelou o acerto com o clube do Cazaquistão aos 36 anos o atacante acertou recentemente a saída do Corinthians e jogará agora no Cairate do Cazaquistão e agora vamos falar do Vidal que desejou jogar no Flamengo e revelou que é um sonho e seria espetacular isso mesmo, na última semana o Fox Sports conversou de forma exclusiva com o Gonzalo Fierro que se colocou à disposição para ajudar o Flamengo, seu ex-clube, a contratar um dia Arturo Vidal e o meio-campista do Barcelona mandou um recado para o time carioca em entrevista à ESPN, o chileno afirmou que tem um time preferido em cada país além daquele que revelou, o colo-colo e no Brasil, caso um dia fosse atuar, Vidal afirmou que seria o Flamengo claramente, em cada país tem uma equipe preferida Boca na Argentina, no Brasil tem o Flamengo são equipes que seria um sonho jogar mas vou vivendo o dia-a-dia e se em algum momento acontecer, seria espetacular disse o meio-campista e então para você que é torcedor do Flamengo comenta aqui embaixo se vocês acham uma boa investir em um futuro na contratação do Arturo Vidal, chileno que joga no Barcelona e agora vamos falar do Palmeiras que não quer mais o atacante Davidson de volta e já tem três clubes brasileiros analisando a contratação a volta de Davidson ao Palmeiras está descartada o centro-avante não será comprado pelo Getafe e deve retornar ao Brasil em breve Felipe Dias, empresário do jogador, busca algumas alternativas na Europa mas tem encontrado sérias dificuldades principalmente por conta do histórico de expulsões e problemas Grêmio Internacional e Atlético Mineiro buscaram informações sobre Davidson com a diretoria Anderson Barros pediu um tempo para pensar e ver se de fato ele retornará e então para você que é torcedor de ambas as equipes Grêmio Internacional e Atlético Mineiro comenta aqui embaixo se vocês acham uma boa investir na contratação, pelo menos por empréstimo do atacante Davidson, beleza? E para finalizar, ainda falando do Palmeiras um caso que foi parar na polícia envolvendo o atacante Dudu a ex-esposa acusou Dudu de agressão e o jogador se apresentou à polícia e negou a ex-esposa do atacante Dudu, Malu Ohana fez uma acusação formal de agressão contra o jogador do Palmeiras que se apresentou à polícia hoje em nota, o atleta disse que é inocente o casal está separado há alguns meses depois de 11 anos de união de acordo com um boletim de ocorrência no qual a reportagem do UOL Esporte teve acesso Malu disse que discussões começaram a ser frequentes e o comportamento de Dudu passou a ser agressivo agressões mesmo que ocasionais já vinham ocorrendo até mesmo em público, diz um trecho a reportagem do UOL Esporte procurou o jogador do Palmeiras para escutar a sua versão por meio de uma nota enviada pela sua assessoria de imprensa Dudu disse que a acusação é falsa e então essas foram as notícias que mais repercutiram no futebol brasileiro nesta terça-feira para você que quer ficar por dentro de mais atualizações é muito simples, basta você deixar seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sino para vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? e então vou ficando por aqui e até a próxima Música